Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Quem subisse o morro realmente iria observar o grupo de traficantes que liderava a venda de tóxicos da Rua 2. Na Rocinha, com certeza avistaria primeiro o Guzunga, com seu peito nu. A bermuda escorreria pelos quadris, e as três inseparáveis pistolas enfiadas na cintura, a caminhar de um lado para outro em frente à boca. Se a tarde era fria, costumava calçar chinelo e meias, e se permitia um casaco de monetom. As armas. Para ele eram como brinquedos que de uma hora para outra podiam ser sacadas para uma série de disparos sem motivo. Sempre drogado, sua fala era pastosa, e nada do que dizia podia ser levado a sério. Uma hora era filho da rua, minutos depois já era filho de um italiano com uma mulher do morro. Considerado o mais violento do bando. Guzunga tirava serviço, à noite, por isto era encontrado à tarde, depois de 15 horas, com a cara ainda amarrotada e sonolenta, esperando o almoço que dividia com os demais companheiros no mesmo prato, e era feito na birosca vizinha. A comida, como a de sexta-feira passada, não tinha requinte. Camarões cozidos com farinha, eram comidos de colher e às pressas, sem que os olhos se desgrudassem da entrada da boca, depois da curva do fliperama. Comer aqui é só para não morrer. Tá vendo como é a nossa vida? Tá pensando que é moleza? Comentava. Moleza ou não, Guzunga parecia apreciá-la. Principalmente quando exibia um bolão de notas de Cezé Cifrão 500,00 e Cezé Cifrão 1000, que ele fingia tratar com desprezo. Para entrevistas, costumava exigir cachê, 100 mil cruzados e... Estamos conversados. Trago até álbum de família com fotos do jardim da infância. Sua postura, era a de quem debochava da vida. Os próprios colegas de ponto pareciam ter um cuidado a mais com ele. Bastava ver como ficavam tensos e assustados cada vez que tirava uma das armas da cintura. Os demais corriam e gritavam com si, cuidado com isto, Guzunga. E, ao mesmo tempo, protestavam quando ele, com um ar infantil, roubavam. Prato de comida e fingia comê-lo sozinho, no balcão da birosca. Guzunga era o xerife do triunvirato do posse. Equilibrava, com a força, a liderança ponderada de Naldo e o discurso político de Cassiano que profetizou. Na morte de Bolado, a revolução social do país começará no morro. Braço direito do triunficante Denis Leandro da Silva, Robson da Silva, o Guzunga, só não assumiu o controle do comércio de drogas da Rocinha com a morte, de Sérgio Ferreira, o Bolado, de quem era homem de confiança por ser considerado pelos próprios companheiros uma pessoa extremamente violenta. E foi essa mesma violência que o levou à morte, ao enfrentar sozinho, por duas vezes, equipes do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, que já tinham o domínio absoluto de seu reduto, a Rocinha. Guzunga foi alvejado logo que a Rocinha foi invadida pela polícia, quando ainda era noite, e consta que teria sido ele o autor do tiro que atingiu o soldado Andersona. Socorrido pelos comparsas, que não conseguiram retirá-lo do morro para levá-lo a uma casa de saúde particular, o triunficante foi levado para o quarto 61 da casa SLA da Rua 2, onde deveria permanecer a tequia. Polícia se retirasse da favela. Por volta de meio-dia, denúncias de moradores levaram seis soldados do Coia, casa de cômodos, que foi cercada. Com um pontapé, o soldado Alberi arrombou a porta de madeira do quarto, instante em que Guzunga, sentado na cama, respondeu com uma rajada de sua pistola ao Z, que dá 500 tiros por minuto. As balas atingiram a parede do quarto com o do corredor. O soldado Nascimento, que estava na retaguarda de Alberi, disparou simultaneamente e feriu o triunficante na axila direita. Agonizando, Guzunga ficou por alguns minutos aguardando a chegada de uma ambulância do Hospital Miguel Couto mas os policiais preferiram removê-lo até o DPO da favela. Na estrada da Gávea. A chegada do traficante ao posto policial causou grande tumulto, atraindo curiosos, jornalistas e policiais em busca da confirmação de sua identidade. Foi morto por PM da Companhia de Operações Especiais numa troca de tiros dentro de uma casa de cômodos na favela. A morte de Guzunga foi o clímax do primeiro dia de ocupação da Rocinha pela polícia, depois de quase sete meses de ausência no morro. A invasão, que contou com 155 policiais civis e militares fortemente armados, apoiados por dois helicópteros, começou às quatro da manhã. Na ação, foram presas 42 pessoas, 21 delas já liberadas e apreendidas diversas armas e drogas expressiva para Rocinha. No final da noite, a notícia que circulava no morro era a de Quinaldo, Cassiano e os principais membros do seu grupo fugiram meia hora antes da invasão, carregando com eles as armas mais pesadas do bando e grande. Quantidade de drogas. Virem membro do canal por apenas 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu. Tchau. Tchau.